Plataus 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 Saio do inferno voando com minhas asas Então me diga o que se passa Quando eu te atacar com o ovo e o fantasma Ouve aí, dentro da sua mente Controla o que você sente Leva pra onde quero Como um passeio no inferno Faço cair ilusões Perdendo todas as noções Imagina minha morte, mas será bem diferente Pois no mundo real você morreu em minha frente Como a ave imortal Eu nunca vou morrer Que é lenda sobrenatural Eu vou renascer Olhe pro alto e vê Voltarei mais forte quando eu reaparecer Assim como a lenda Vou ressurgir Das cinzas do inferno Vem que de Ferex Assim como a lenda Vou ressurgir Das cinzas do inferno Vem que de Ferex